Jesus não era inapropriado. Ele tem essa característica de saber a hora. Às vezes quando a gente está numa conversa, num casamento, ou numa conversa com a família, ou no emprego, uma das coisas que mais gera conflito é a gente não saber a hora certa de dizer as coisas. E quando escolhe a hora certa de dizer as coisas, diz da forma errada. Às vezes a gente está certo no que a gente vai dizer, mas a forma com que a gente fala com o outro machuca. E uma das características da mensagem de Jesus, sendo ele aquele mensageiro, é exatamente a simplicidade e a doçura que ele tinha. Por isso que chama sempre a atenção todos quantos falem dessa mensagem sendo pessoas doces. E é por isso que eu acho que essa visita do Papa Francisco no Brasil tem gerado tantas emoções nas pessoas, porque ele representa, de certa forma, um Papa doce. Nós tivemos um Papa anterior muito austero, mas um homem muito justo, que foi o Joseph Ratzin Bento XVI. Eu até fiz um artigo, que o título é O Papa é Pop? Depois vocês leiam para vocês concluírem se ele é ou não pop. E ele entendia que havia muitos problemas na igreja e ele fez uma coisa grandiosa, na verdade. Se a gente for avaliar, ele renunciou para dar a oportunidade que alguém renunciou para denunciar, de certa forma. Ele renunciou para denunciar e deixar o clero com a vontade de eleger alguém que viesse para fazer o que tinha que ser feito. E o Papa João Paulo II, que também era muito simpático, era um Papa também muito falante, mas ele não tinha a doçura que a gente está vendo na expressão desse Papa. Foi um Papa muito mais político, no sentido de articular o crescimento da igreja, a coisa da... o choque está acontecendo, eu sempre levo choque no microfone, vocês vão dar um tempinho aí, só enquanto eu vou colocar aqui, já está beliscando, pronto, parou. É sempre assim, dá um choque danado. Faço um filter danado com o microfone, é triste. E aí, esse Papa, eu tenho acompanhado alguns dos discursos dele sempre que posso, e tenho acompanhado as reações de algumas pessoas sempre que posso. Uma coisa que chamou a atenção nele, entendendo ele como uma pessoa que está divulgando o Evangelho de Jesus, porque assim acontece com um padre, com um pastor, ou com qualquer religioso do ambiente cristão que vá falar de Jesus, e está indo falar de Jesus, e a solicitação é falar com esse exemplo. É que ele tem falado não só para os católicos, não sei se vocês têm percebido isso, é uma fala para todos aqueles que querem sintonizar uma transformação emocional, e uma fala que não está voltada para o católico, está voltada para qualquer um cristão, e até quem não é cristão, mas que é alguém que segue princípios de espiritualidade. E eu comecei a ver a reação de algumas pessoas, e Jô Soares colocou uma resposta muito dura às críticas que têm sido feitas ao Papa. Eu não vou falar da resposta de Jô Soares, mas vocês podem ver, é uma resposta muito coerente, muito dura, mas muito coerente. Então, se coloque no Google assim, resposta de Jô Soares à vida do Papa, que vocês vão ver como ele foi coerente e duro com quem está criticando o Papa gratuitamente. porque eu observei nas críticas, eu também fui observar nas críticas, que a crítica ficou muito focada na ideia de chamar o Papa de hipócrita, porque pegou um carro simples para fazer o percurso. E quando você pega um detalhe para fazer crítica a alguém, é justamente porque você não pode criticar o resto. Aí você pega um detalhe fútil para fazer crítica ao resto. Então, as falas de eu quero entrar no coração de vocês, bater a porta com simplicidade e humildade, desde o início, quando ele é escolhido o Papa e pede para que as pessoas orem por ele e se prostam na sacada do Palácio de Pedro lá para receber essas orações das pessoas, revelam uma postura que, de fato, deve ser aquilo que a gente quer construir para nós. Pregar o Evangelho de Jesus não é fazer uma exposição espírita, porque isso aqui é simples, você lê, você vem, você reproduz, é como a gente que é professor da aula, né, Goreta? A gente vai lá, lê, a gente não criou nada daquilo, não tem nada de meritório nisso, nada de fantástico, nada de esplendoroso. É ler, chegar e reproduzir. Mas mais importante do que esse evento, pura e simplesmente, é que as nossas vidas pessoais, aonde quer que estejamos, seja um testemunho de que aquilo que nós abraçamos, em princípio, como agente transformador da nossa vida, qualquer que seja a proposta de religiosidade que nós tenhamos, que as pessoas possam identificar em nós que existe um mínimo de reciprocidade entre o discurso e a prática. Porque senão fica falso, fica pernóstico, fica sem sentido. Sempre que você sente o mínimo de reciprocidade, ou seja, que há uma coerência guardada entre aquilo que se pronuncia e aquilo que o indivíduo faz, você começa a ver que há, então ele está conseguindo. Então, primeiro, não é uma coisa mágica que só ele pode conseguir, qualquer um pode conseguir, então eu posso conseguir também. De forma que, eu já disse aqui, e vou dizer novamente, geralmente, os maiores exemplos no campo da espiritualidade, no mundo, independente das religiões, não é dos grandes oradores, mas é dos grandes práticos. se a gente for imaginar assim, qual é o grande exemplo do mundo católico do passado e do passado recente? Francisco de Assis, não foi um grande teólogo e orador, mas foi um prático. Nós temos Máteres de Calcutá, irmã Dulce, que foram práticos. Zilda Arnes, que morreu no terremoto do Haiti, que foi uma mulher prática. Nós temos também, e que era um teólogo também muito forte, mas era um homem sobretudo prático, e foi isso que marcou a vida dele, que foi o arcebispo de Olímpia e Recife, D. Helder Câmara. Nós temos Chico Xavier, que não foi o maior expositor espírita, mas foi aquele que mais vivenciou na prática a vida dele, doutrina espírita, de forma que, eu lembro de um amigo evangélico que disse que, na noite em que se comunicou o desencarno de Chico, ele estava em uma igreja, e o pastor dessa igreja particularmente, fez um comentário dizendo que, embora eu discordasse da forma como esse homem via o mundo, hoje morre um grande homem, um grande seguidor de Jesus. Olha o que é. Se a capacidade de você transcender as pequenas diferenças, que nós temos e são pequenas, e conseguir enxergar no outro, que vivencia um princípio de religiosidade diferente do meu, mas, independente disso, enxergar as virtudes que ele tem. E não querer afirmar a minha fé na negação de tudo que o outro é, pegando uma pequena coisa para criticar. Obviamente, que a gente sabe que, mesmo esses que criticam, e que fazem parte de algum grupamento religioso específico, eles não representam todo o grupamento religioso. Porque as pessoas, elas têm capacidade de pensar e agir diferente. Então, eu estava conversando com uma pessoa hoje, que foi me procurar, e depois, eu perguntei como é que ela chegou até mim. Não, eu fui a uma reunião no centro espírita, mas você não é evangélica? Não, mas eu vou quando você fala. Só não gosto quando você fala de reencarnação. Porque eu discordo. Muita gente me diz isso depois. Eu gosto de suas palavras, mas quando você fala de reencarnação, não tem graça. Bem, mas, é um princípio que, para mim, é importante, para explicar a sua divina, mas a gente não vai obrigar ninguém a acreditar, porque, no fundo, nós sabemos que a crença na reencarnação ou não, não é determinante para a evolução da alma. É a conduta que nós vamos ter na nossa vida. Se você acha que vai ou vem e volta e conversa, isso é um detalhe. Se você acha que já está salvo por antecipação pela graça, conforme Paulo diz, também é um detalhe. Se você acha que você pode também interceder por Nossa Senhora, isso também é um detalhe, porque, nenhuma dessas coisas vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer no cotidiano da nossa vida, vivenciar o Evangelho de Jesus nos ambientes mais simples, nos lugares mais simples, que são os lugares do cotidiano. Vivenciar o Evangelho de Jesus no centro, no culto evangélico, na missa, é fácil. Chamar os outros de irmãos nesse pequeno momento de uma hora em que a gente vem se preparando para receber esse imenso amor que ele distribui todo dia, mas que a gente, às vezes, aos infantilmente que ele só vai dar aqui, a gente também não vai negar que nos ambientes religiosos que a gente tem uma banda larga, é a GVT, se bem que a GVT também não está muito essas corras, não. E que a nossa é meio que de escada, digamos assim, mas está sempre lá. O problema na relação com Jesus não é do que vem de lá para cá, é do que vai daqui para lá. o que vem de lá para cá é sempre muito grandioso, sempre muito venturoso, sempre muito luminoso, mas nem sempre há em mim a reciprocidade da devolução desse amor. E, às vezes, nós vamos para os ambientes religiosos, é importante essas vidas, esses encontros, para que a gente venha em um ambiente em que a gente sinta mais vivamente isso no grupo. Mas que a gente saia daqui entendendo que aquilo que nós vivenciamos aqui só vai ter sentido se a gente conseguir reproduzir lá fora com aqueles ambientes difíceis de trabalho que a gente sabe que é, de concorrência. E é uma coisa de ir de pregar o evangelho a toda criatura e entender esse pregar o evangelho como vivencia em você, mostra em você para que o outro, sem que você nem abra a boca se pergunte o que você tem. Como é que você consegue? Aí você consegue entender. Eu lembro de uma música que é uma música evangélica interessante que diz assim, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu vivo o meu Senhor. Então é aquela ideia. A adesão e a vivência e depois a conversão à mensagem de Jesus não é garantia de uma vida fácil. Às vezes, muito pelo contrário, vence os desafios. mas acontece e Davi vai dizer isso no Salmo 23 que mesmo em toda a hostilidade que o mundo possa oferecer poderemos tudo naquele que nos fortalece. Nós vamos poder suportar qualquer coisa. E esse suportar com dignidade e decência as coisas da vida já é um exemplo de pregar o evangelho. Porque nós muitas vezes somos reclamadores compulsivos. o quanto a gente consegue detectar o que falta o que não tem o que deveria ter os problemas a gente tem uma capacidade de enxergar o que não está funcionando na vida e uma cegueira moral para enxergar tudo o que já está funcionando na vida. Então no momento em que diante dos desafios que eu tenho eu me coloco como um reclamador compulsivo a só como é que está seu dia? Tem gente que já tem aquela cara de urucubaca aquela cara de tudo bem, filhão? É, né? Levando. Como se todo mundo não estivesse levando. Então não é o problema é como eu levo o problema e aí é uma forma de testemunhar. Às vezes a gente vê isso, né? Hoje uma pessoa me dizia morreu uma pessoa que era muito amada do movimento católico esse domingo um jovem muito querido que passou vários dias muito tempo na UTI e a esposa de uma serenidade muito grande e ela ela dizendo assim foi muito bonito ver no velório a serenidade com que ela encarou todo o processo e o dia da morte do marido. Então ela estava no momento da morte profunda dor aos 32 anos perdendo o marido de 33 anos divulgando o evangelho. Falou alguma coisa? Ela fez um discurso no caixão para falar? Não. Ela teve uma atitude de serenidade porque suportando tudo naquele que nos fortalece nós podemos entender que divulgar o evangelho de Jesus é a atitude da simplicidade é a atitude da aceitação é a atitude não do passivismo não é para ser passivo mas para ser pacífico no sentido de entender as coisas aceitar e mudar o que é possível e aí a gente deixa de reclamar da vida quando a gente deixa de reclamar da vida a gente começa a abrir a brecha para entender uma coisa fantástica que quando eu começo a agradecer ao invés de reclamar quando eu começo a listar as bençãos eu começo a diminuir o poder das dificuldades tem até uma música espírita que a gente canta para a evangelização se sinto a dor tentando desabar a beleza que há que já habito em mim se sinto que as trevas tentam me anuviar querendo me mostrar que a dor não tem fim sabe aquele dia bad a galera chama de dia bad hoje aquele dia péssimo aquele dia que você fica muito mal e quando a gente está mal vocês já devem ter percebido isso tudo que a gente aconteceu de ruim a gente puxa na memória tem uma música de Javan que ela é muito interessante num dia triste toda fragilidade incide quando você está mal tudo que aconteceu de ruim vem na memória aí você fica é, está vendo como eu sou uma vítima do universo eu lembro daquela menina que quando eu fazia a quinta série virou as costas para mim na quadrilha aí você lembra de tudo de ruim aí vem a lista aí você começa a cara de a vítima do universo mas ó se sinto tudo isso se sinto a dor tentando desabar querem me mostrar que a dor não tem fim aí eu paro o fluxo mental a monoideia isso é uma auto-obsessão gente uma ideia fixa eu paro é o que a música diz tento logo recontar todas as bênçãos que há pronto eu vou interromper o fluxo do negativo lembrando de tudo tudo de bom que eu tenho tudo de bom e no momento em que eu começo a entrar no sentimento de gratidão eu vou mudar o quadro das coisas que estão ruins não elas vão continuar sendo ruins mas elas vão me afetar menos a primeira coisa que vai acontecer o primeiro efeito é que aquilo que está sendo ruim continuará sendo ruim porque aquilo não é uma coisa que depende de me mudar mas o quanto aquilo me afeta é a escolha pessoal então eu vou começar a me acerenar no momento que eu me acereno eu vou conseguir ter os recursos que eu preciso para mudar o quadro das coisas ou para suportar quando eu não puder mudar nem sempre a gente pode a gente não pode mudar os outros por exemplo graças a Deus que a gente não pode mudar os outros imagina o caso que seria até se a gente pudesse mudar as pessoas a gente sempre apela para isso não a gente tem que gastar essas energias para mudar nós mesmos então eu paro num processo de gratidão e naquele processo de gratidão eu começo a desenvolver recursos e é justamente quando eu relaxo e paro de só contar a desgraça para ficar ai que mundo ruim que eu paro peraí não é tanto assim peraí calma eu tenho eu tenho esses problemas eu tenho esses recursos como é que eu faço para utilizar esses recursos para enfrentar esse problema que quando a gente está assim no caos a gente só vê esses problemas e não vê nenhum recurso e a gente só tem uma sensação de desespero o que acontece quando alguém que vai para uma depressão ela não consegue mais sair da mentalização de que tudo vai ruim ela não consegue desenvolver a capacidade peraí deixa eu respirar não é bem assim ou tudo bem é bem assim mas não é só isso também tem isso isso e isso tem recursos tem condições poxa vida eu já passei outras dificuldades eu já imaginei que ia acontecer o pior eu já imaginei que não ia superar e ao final eu consegui e ao fazer isso e se comportar diante da dor das dificuldades cotidianas da vida de qualquer ser humano porque ninguém aqui tem tratamento VIP vamos cair a ficha não adianta imaginar não existe Deus ama indistintamente a todos nós quando eu testemunho na dor com serenidade eu estou sem abrir a boca divulgando o evangelho de Jesus quando eu suporto pessoas difíceis porque eu começo a amadurecer ao invés de me trocar no universo em que ela ganha imagina você ter um companheiro de trabalho que é ruim uma pessoa má uma pessoa que ainda não evoluiu moralmente ela é má e ela lhe faz o mal mas você não é mal como ela mas você se sente atingido pelo mal que ela lhe faz pode ser uma pessoa da família enfim se você for se trocar com ela o que é que vai acontecer você vai tentar combatê-la no ambiente em que ela é doutor quem vai ganhar? ela vai ganhar de você muito porque ela é ruim se você tentar ser ruim dançou porque você é meio ruim porque até pra ser ruim tem que ser bom não é verdade? você tem que ser tem que ser ruim com muita competência a gente já graças a Deus graças a misericórdia infinita de Deus e essa mensagem amorosa de Jesus a gente já começou a esquecer de ser ruim em alguns pontos não em todos então nesses pontos que a gente esqueceu de ser ruim que a gente não tem praticado o mal a gente desandou no mal a gente deixou de ter experiência e know-how na ruindade então se a gente tentar voltar a ser ruim naquele ponto a gente vai perder porque aquele outro é doutor naquele ponto de ruindade então nem tente então se você vai pro universo dele você perde aí ele machuca mais ainda aí você tá peraí calma peraí ele é ruim uma peste eu não consigo ver de forma diferente porque eu não sou evoluído Deus ama ele mas eu ainda não amo eu não consigo olhar pra essa criatura e amar miserável me fizesse isso um dia eu vou te amar a criatura mas Deus ama ele então ele é filho de Deus eu também sou agora ele tá numa condição de compreensão da verdade diferente da minha se eu for olhar o mundo através da lente dele eu vou entrar nesse buraco peraí não não ele não sabe o que faz foi isso que fez Jesus não se magoar no gógota depois de ser crucificado por quem o recebeu com raminhos nos dias anteriores ele tem noção do que estão fazendo não tinha mágoa não tinha mágoa porque ele não se sentiu pessoalmente atingido parte da possibilidade do perdão é quando a gente começa a entender que não é pessoal se não fosse você que estivesse ali aquela pessoa machucaria qualquer uma outra porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e se ela lhe machucou e machucaria qualquer pessoa no seu lugar se fosse Joana que estivesse ali na frente dela ela machucaria Joana significa dizer que o mal estar é dela e que você não deve comprar e levar pra casa embrulhado na mágoa que dura os tempos não ela é moralmente naquele ponto cega como nós outros somos em muitos outros pontos cegos morais e nesse momento eu consigo olhar pra aquela dificuldade pra aquela pessoa que me inferniza e eu vou limitar o poder que ela tem de me atingir ela não vai não vai ficar boa do dia pra noite ela não vai ficar ética ela não vai deixar de tentar me sacanear no meu ambiente de trabalho mas eu não vou mais me trocar eu vou me poupar porque aí eu vou diminuir o quanto ela me atinge eu não posso anular definitivamente o quanto a pessoa pode me atingir mas eu posso determinar o quanto eu me sinto atingido por aquela pessoa e aí no momento em que diante do escárnio diante de alguém que tenta me destruir que tenta me desmoralizar e eu reajo com paciência oração eu estou testemunhando e divulgando a mensagem de Jesus sem abrir a boca e quando eu faço a prece aí eu consigo algo fantástico quando eu começo a entrar em processo de oração eu começo a conversar com a alma imortal daquele que me atinge no nível do inconsciente espiritual dele algo que jamais seria possível num diálogo falando vem cá porque tu não gosta de mim nem pense que tem gente que tem espaço pra isso às vezes até pra você ser verdadeiro você tem que saber se tem espaço não sei se ferra mais ainda tem empresas que dizem assim aqui nós priorizamos a verdade vai ser verdadeiro pra ver se tu fica não é no discurso lá está na missão dessa empresa bonito vamos ver o que está por trás da placa as relações cotidianas então até esse momento em que eu penso assim não eu vou eu não vou me comunicar com ele aqui porque a comunicação com ele aqui não flui eu vou me comunicar com ele aqui num ambiente em que eu chamo um intermediário eu vou chamar um negociador de conflitos ele não é uma pessoa que tem formação em administração de empresas nem um MBA na FGV ou na Harvard mesmo assim ele é o melhor mediador de conflitos que existe Jesus chamar Jesus pra mediar o seu conflito com qualquer criatura é aquele que entende e ama aos dois e vagi sim com completa imparcialidade e que no fim e ao cabo de tudo quer espera tosse conclama e nos inspira a concórdia sem querer saber quem tem razão mas querer a paz porque às vezes num conflito é preferível ter a humildade grandiosa de dizer tudo bem a culpa é minha mesmo que não seja pra que você tenha a paz e não a razão porque nesse momento sem abrir a boca a gente está divulgando a mensagem de Jesus sem precisar de discursos sem precisar de apresentar uma religião sem precisar tentar converter ninguém sem precisar de proselitismo enfim sem se preocupar em convencer ninguém apenas convencer a própria alma própria alma que quando Jesus diz que o reino dele está dentro de nós não está falando de uma região geográfica mas da construção de uma postura diferente pra que a gente possa entender que ao final de tudo o chamamento de Jesus não é um chamamento de divulgar uma ideia minha ideia é interessante venham pra cá e gostaram agora fala dela não, não é isso o que eu estou querendo mostrar é a coisa mais inteligente que existe é a forma mais inteligente de se gerir e gerir a própria existência se você sentir que isso é funcional em você e se você se permitir sinceramente experimentar aquilo que eu proponho pra vida se você sentir isso eu queria que você me fizesse uma caridade qual é Jesus? diga isso a todas as outras criaturas leve isso a todas as outras criaturas decore todos os versículos todos os profetas os salmos todas as questões e respostas do livro dos espíritos não é necessário embora estudar seja importante pra evitar a incompreensão ou a alienação da mensagem pela manipulação que muitos fazem mas mais do que isso mais do que um simples decorar mais do que um simples apresentação de exposições de motivos vivencie na sua vida cotidiana no lugar mais difícil das experiências todos os dias de pegar uma filha de ônibus de saber se gerir com decência e com comportamento de bondade do seu ano no trânsito de saber se comportar assim ao chegar e sair de um ambiente de saber ouvir de saber estar disposto a não querer ter sempre o discurso ao invés de sempre dizer qual é a sua dor perguntar qual é a do outro ao invés de querer sempre ser escutado também querer escutar pequenos e cotidianos gestos de uma alma mais doce vão gerando uma alma luminosa às vezes a gente sempre espera uma grande missão coisa assim retumbante é natural a gente sempre pega o alvo muito grande e esquece que aquele ser que chegou àquele ponto de uma grande missão ele começou com as experiências da simplicidade e construção cotidiana da doçura nas coisas mais simples os poucos poderes que nós temos a gente autoriza feito uma criança tudo que nós recebemos são dons às vezes veja a carência eu sou capaz de seduzir pessoas eu sou uma pessoa bela, bonita e seduzo aí eu fico feito uma criança sempre seduzindo para experimentar meu poder machucando criaturas testando os limites da paciência divina pensando que aquela casquinha não tem prazo de validade e que se assim aprover a Deus você perde toda a sua para que você faça com que a sua alma seja luminosa tudo que nós temos é um poder e esse poder deve ser utilizado para o bem se for utilizado apenas por prazeres pessoais e nesse processo ainda por se machucarmos o coração dos outros aí de nós porque esses outros que são indiferentes porque a gente gostou depois descartou como se fossem objetos são filhos de um Deus que os ama profundamente e como qualquer pai ele não vai ficar feliz se for ver que um filho dele foi machucado e como qualquer pai se um filho foi machucado ele vai tomar satisfações a grande diferença é que esse que machucou também é filho dele e como um pai que ama ele corrige porque ai do pai que não corrige o filho ai da mãe que não corrige o filho está criando um monstro Deus ele não é permissivo Deus ele não é um ser que não cumpre com seu papel por isso que ele é fiel conforme os evangelistas especialmente já a partir do Velho Testamento os profetas assim percebiam e por ser fiel ele não oscila nem vacila no papel que cumpre de um orientador de um pastor e de um pai e como todo pai corrige todas as formas de expressão humana em todos os momentos nos lugares inimagináveis nós estamos sendo divulgadores da mensagem de Jesus ou contrários a essa mensagem conforme for a nossa conduta veja que coisa interessante as pessoas que não suportam ficar numa fila o que faz com que uma pessoa não suporta ficar numa fila qual é o sentimento que está por trás eu sou melhor que todo mundo porque que eu tenho que ficar numa fila vocês devem lembrar pessoal da minha geração aqui de moral e cívica devem lembrar que no passado não tinha fila vocês lembram que a gente agarrou uma panificadora numa mercearia era um enxame de abelha eu, eu, eu banco também era coisa triste hoje é normal antigamente furar a fila era ser esperto hoje em dia constrangedor quem fura a fila porque a gente avançou nesse ponto quantos outros a gente pode avançar quantos pequenos quantos pequenos gestos de educação que parece banal mas que são o conjunto desses pequenos gestos que vão denotar uma criatura que está se renovando afinal o que é que vai denotar que a gente está se renovando é o discurso o tempo do discurso passou passou faz tempo aliás é o discurso que esgotou-se no Brasil que levou as pessoas às ruas passou qual é a evidência de que a gente está qual é a evidência que Jesus entrou no nosso coração a evidência de que Jesus entrou no nosso coração é quando ele começou a sair através dos gestos aí sim Jesus entrou no meu coração e está saindo através da minha fala do meu gesto do meu olhar da minha forma de se comportar do discurso é fácil tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre os falsos profetas da erraticidade que tem um discurso bem acabado aparentemente cristianizado que começam falando do amor de Deus e que lá no final começam as mensagens de desconstrução dos princípios mais simples da moral cristã daí a observância que Paulo dizia veja o que os Espíritos dizem mas antes procura saber se são de Deus então em todo momento veja o que fulano fala da religião dele qualquer que seja ela mas veja se ele é de Deus como no comportamento conhece-se a árvore pelo fruto que dá nessa frase que a gente sabe que o ditado popular diz que também vem do Evangelho quando a gente vê uma criança extremamente educada que sabe se comportar o que a gente diz dos pais que eles souberam educar os filhos quando a gente vê uma criança completamente sem educação porque tem gente que agora criou a ideia de que foi mal educada é hiperativa é uma desculpa que foi dada agora eu tenho uma chancela aparentemente científica eu tenho um diagnóstico psiquiátrico para não me responsabilizar sobre a deseducação do meu filho olha só quando você vê o comportamento de uma criança que ela consegue se controlar que ela consegue suportar a frustração que ela consegue ouvir não embora faça um bico uma birra ou chore mas ela mantém a conduta você diz que coisa admirava essa criança os pais foram bem sucedidos e por que a gente diz isso? porque a criança provou nos gestos o resultado daquela educação Jesus nos chama então para isso meus filhos queridos que nós possamos provar nos gestos divulgar nos gestos o meu evangelho para que se possa entender que eu fui funcional naquilo que eu passei a grande diferença é que no caso da relação com Jesus é diferente no caso da relação com a criança se o pai for bom os filhos vão ser bons se o pai falhar o filho pode ser mal ou não assim como a criança também na relação com Deus há uma diferença ele nunca falha da parte dele nunca há sequer uma falha se a coisa não dá certo sempre é por conta da nossa disposição de seguir ou não aquilo que esse pai perfeito propõe então que nós possamos procurar a conduta do evangelho não na vida dos outros do meu colega do trabalho do meu esposo da minha esposa do meu parente das pessoas que eu possa procurar a divulgação dessa conduta do evangelho em mim e que eu não me desestimule quando o outro não fizer reciprocamento aquilo que eu estou fazendo por ele porque eu não tenho que fazer isso para não ter reciprocidade porque se eu fizer eu já estou fazendo um acordo comigo eu vou ser bom com quem não presta porque quem não presta vai ser ruim aí eu volto a ser ruim com ele porque está vendo não adiantou aí eu estou criando já uma justificativa para continuar no erro não o exemplo ele tem uma característica é igual ao perdão é infinito 70 vezes 7 vezes infinitamente eu tenho que perdoar e infinitamente eu tenho que simplificar porque a lição é aprendida pela repetição então que nós possamos ser e possamos vivenciar em nós a divulgação do evangelho de Jesus nos gestos que as pessoas possam ver muito claramente não a perfeição que não nos cabe mas que as pessoas possam ver a busca de um Deus que transforma nossas vidas mas que a gente mostre sem uma única palavra pelo silêncio dos nossos gestos que a nossa vida está sendo transformada e que esse Deus nos abençoe que abençoe todos esses jovens que estão no Rio que abençoe esse representante dos católicos do Papa Francisco que abençoe todos os homens e mulheres que professam a fé e que divulgam o evangelho de Jesus para que possamos mais do que discursos sermos dos gestos na simplicidade que é isso que nos faz aproximar de fato dessa figura tão doce e que era como diz João o verbo que é Jesus muita paz a todos que o povo a todos que aprende